Como é o nome da quadrilha? Não ouvi Como é o aquecimento? Vamos lá, o aquecimento Pronto, isso Solta o som, Vitor Começando a quadrilha, viu? Vem, fica aqui, para aqui Vem Balança o vestido, mata o luta Vai, dá uma volta, dá uma volta Não, os dois, o pai É isso aí Preparar para o túnel Vamos lá Vamos lá Preparar para a montanha russa Mais para trás, mais para trás, mais para trás, bem mais Distância Começou a montanha russa Mais um Vem cá, Melissa Vem cá, Melissa Vem, vem Montanha russa Montanha russa Mais um 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 Olha o que você tá aparecendo Aí Eu sou a mão, eu posso, 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 eu posso Preparar para o passeio Segue 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 o passeio